deixa eu falar outras coisas gente que é bastante é bastante importante aqui pra vocês eu tava fazendo estou estudando muito blindado esses dias porque eu tô com a desconfiança eu desconfio tem 14 Challenger na Ucrânia que parece aquele, sabe aquele cara que tem um Dorjão e ele só tira o carro o Dorjão de domingo não é que nem aquele jipe que você tinha não que era pau pra toda obra o cara tem o Dorjão ou o Landau o Dorjão Charger V8 reformado que você sai só no domingo o Challenger é isso aí só sai, não apareceu no campo de batalha tem 14 Challenger na Ucrânia então o que eu tô desconfiando, Cabalho? eu não sei, até queria a tua opinião o Americanos vai mandar entre 6 e 8 Abrams com mais 14 dá duas companhias dá nem um batalhão não dá pra nada isso vocês viram hoje 7 veículos repulverizados na Ucrânia eu tô achando a opinião que eu tenho eu posso estar errado mas eu acho que eles estão guardando esses meios pra só usar na hora que tiver F-16 meios aéreos ainda o que você acha disso aí? é possível mas eu não sei se o F-16 vai mudar alguma coisa não eu acho que não eu não sei não assim, ninguém me disse isso tá? eu não sou militar eu não sou estrategista especialista em táticas em blindados em nada disso mas a impressão pessoal que eu tenho é que todos esses anos desde a queda da União Soviética a OTAN Estados Unidos e OTAN eles focaram muito nessa questão de de guerra ao terror e a Europa principalmente reduziu muito as suas forças armadas passou a depender demais dos Estados Unidos os americanos focaram muito em guerra ao terror eles passaram 20 anos lá no Iraque no Afeganistão etc combatendo o Talibã e que tais eu acho que esses caras perderam a mão de guerra de alta intensidade eu acho que vai levar um tempo pra OTAN recuperar retomar a mão ganhar a mão de novo pegar o jeito outra vez e fazer guerra de alta intensidade porque o que essa guerra está mostrando na minha opinião é que por mais que a mídia mostre e diga o contrário o que a gente está vendo aí é que o equipamento ocidental não é o que se imaginava que fosse cai que nem mosca e as táticas porque o exército ucraniano queira ou não desde da queda da União Soviética é que eles vêm sendo treinados pela OTAN então não adianta a CNN vir dizer que não a contra-efensiva está indo mal por causa dos oficiais ucranianos que ainda tem doutrina soviética me engana que eu gosto então eu acho que isso está eu não sei eu acho que a OTAN precisa repensar muito o que eles vão fazer porque eu acho que está eu posso estar redondamente enganado pode ser que amanhã a coisa vire mas eu acho que a OTAN está tomando um baile grande o Pedro Henrique está perguntando quais as redes do cabaí é o Velho General canal Velho General Twitter também perdão o blog é o Velho General o Twitter é Velho General também velhogeneral.com.br é isso aí tem aqui na descrição tem aqui na descrição tá pessoal